Não tenha vergonha de ser torcedor do Flamengo, Corinthians ou Vasco. Tenha vergonha de não saber resolver essa expressão aqui. Tem raiz quadrada, coisas elevadas ao quadrado. Você consegue resolver? Vem comigo. Olha só, isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada. 4 ao quadrado, 16. Vamos colocar tudo entre parênteses, né? Aqui vai dar menos 25 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Muita gente aqui iria simplificar e chegaria no menos 9 como resposta. Só que a resposta de uma raiz quadrada, quando o radicando é negativo e está elevado ao quadrado, é dada em módulo. Então, módulo de menos 9, que é igual a 9. A resposta aqui é 9 positivo. Acertou? Errou? Tem dúvida? Bota nos comentários e me segue aí.